Que Jesus nos abençoe, que nós possamos nos unir em coração, toda vez que nós exaltamos a Jesus, esta já é uma união em coração, já é uma união em unidade. E o que é esta unidade? Como é que nós vivemos esta unidade com Jesus, quando Ele nos afirma, eu e o Pai somos um, como é que podemos explicar esta passagem? Então eu convido vocês a pensarmos juntos. Antes de chegar a esta passagem propriamente, nós temos no Livro dos Espíritos uma pergunta que é uma das perguntas chaves para a nossa renovação interior. Então pergunta Kardec, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Responde os Espíritos, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade, tudo indica que esta frase seja de Sócrates, mas consta também em algumas obras que esta frase já constava no oráculo de Delfos antes da vinda de Sócrates. Então não sabemos se foi criada por ele ou se por algum filósofo anterior, mas o que importa é que ele afirmou a importância de conhecer a si mesmo. Então ele dizia, uma vida que não pode ser examinada, não merece ser vivida. Então a importância do autoconhecimento para nós pautarmos a nossa vida com segurança, com discernimento, sabendo a nossa destinação, sabendo para onde se dirigem os nossos passos. E esse caminho que todos nós devemos seguir é um caminho de renovação interior, é um caminho de iluminação interior, não são passos tão somente materiais, mas são passos da interioridade em que nos elevamos a Deus, nos elevamos a Jesus e marchamos com passos firmes, fundados na fé, na certeza da presença do Pai, na certeza da presença do Cristo em nós. Então eu convido vocês a essa marcha que na verdade é um caminho interior, que na verdade é uma busca de elevação e não simplesmente uma questão de caminhos materiais. nós temos o método de Sócrates no que tange a esse conhece-te a ti mesmo. Vocês já devem ter ouvido falar da célebre pedagogia socrática. Então Sócrates, ele tinha uma maneira de ensinar conversando com as pessoas. imaginem vocês que naquela época ele conversava com os jovens em praça pública. Olha que maravilha! Quem nos dera poder fazer isso hoje, não é? E o que que eles tratavam? Num primeiro momento ele lançava perguntas aos indivíduos. Nesse primeiro momento ele levava os indivíduos a destruir qualquer falsa ideia que eles tivessem de si mesmos. Porque todos nós temos ilusões acerca de nós mesmos, não é? Isso acontece. Então o que que Sócrates levava? Num primeiro momento a romper com essas ilusões para conhecermos de fato a nossa alma. E num segundo momento é que Sócrates levava ao conhecimento da verdade. Então são dois momentos. O momento primeiro que ele chamava de ironia. Ironia no sentido positivo que consistia em uma indagação, onde através de perguntas ele levava os indivíduos a justificarem as suas ilusões que tinham sobre si mesmos. e num segundo momento chegar a verdade. Então como é que ele fazia? As perguntas deles não eram perguntas assim de coisas mundanas. Ele perguntava sobre as virtudes. Então certa feita ele chegou para o general e perguntou para o general, em que consiste a coragem? E o general falou, bom, eu como general, lógico que eu sei o que é a coragem. A coragem consiste em sermos fortes e nunca recuarmos diante de um inimigo. Aí Sócrates pensou, ora, mas como é que fica aquela tática de que por vezes nós precisamos recuar para depois podermos atacar o inimigo? E aí o general já ficou um pouco atrapalhado. E aí de pergunta em pergunta, resposta em resposta, Sócrates leva o general à conclusão de que ele não era corajoso não. Ele leva o general à conclusão de que ele como general tinha medo de ter medo, porque o general não podia ser medroso. Então ele diluiu essa imagem que o general tinha de si. Aí ele começou, mas então vamos agora questionar o que é a coragem. Aí sim ele levava o indivíduo, através de perguntas com bastante habilidade, levar então a chegar à verdade por si mesmo. Essa atitude, porque não deixa de ser uma atitude, de chegar à verdade por si mesmo, consistia no que ele chamava de maieutica. Vocês sabem o que é maieutica? Maieutica em grego significa parturição. Vocês vão me falar, meu Deus, o que tem a ver parturição com ideias? Tem tudo a ver, porque a mãe dele era parteira. Então ele cresceu vendo a mãe dando luz a crianças. Mas ele pensou, eu vou fazer com que as pessoas deem luz às ideias. Por isso que ele emprega esse termo maieutica, que seria uma parturição das ideias. E o que seria essa parturição? Levar as pessoas a terem ideias elevadas por si mesmos. Levar as pessoas a terem ideias sobre o que consiste a virtude por si mesmos. Então nós temos, como eu digo, dois momentos que equivaleriam à nossa reforma íntima, equivaleriam à nossa reforma interior. O que seria esse primeiro momento? Superar os nossos defeitos. Ou seja, nós nos conscientizarmos um pouco daquilo que nós temos de constrangimentos, de coisas que precisam ser superadas, que todos nós temos coisas, questões a serem superadas. E num segundo momento, nós buscarmos então a virtude. Essa busca de virtude consiste em uma descoberta. Então, a que que Sócrates nos levava? Muito embora ele levasse a destruição das falsas ideias no primeiro momento, ele queria com que os indivíduos não se limitassem aos defeitos, mas pelo contrário, que buscasse neles o que eles possuem de infinito. E nisso consiste também a nossa tão almejada reforma íntima. Nós pensamos tanto, puxa, eu preciso superar aquilo, preciso superar isso, preciso deixar disso, deixar daquilo, tudo ótimo, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de falar, seja, mas vamos antes buscar aquilo que nós temos de infinitude, buscar aquilo que nós temos de capacidade, buscar aquilo que nós temos de potencial, buscar aquilo que nós temos de alegria, buscar aquilo que nós possuímos de fé, e sempre afirmar positivamente, e não negar buscando aquilo que nós temos de limitação. Não busquemos o inimitado. Por isso que esse segundo momento, para a filosofia espírita, consiste em uma busca sem, uma busca desse infinito, e a busca dessa infinitude consiste na busca da essência divina em nós, da essência da verdade em nós. E o que é essa essência? Essa essência é o ser. E que é o ser para a filosofia espírita? O ser, aquele que é, que permanece sempre, é o princípio divino, é o princípio espiritual em nós, é a presença de Deus em nós. Então, o que cumpre nesta busca de conhecer a si mesmo? Conhecer a própria essência. É nisso que consiste a filosofia espírita. Existem formas de nós conhecermos a nós mesmos, através da psicologia, através de outros recursos, através da minha admiração, por vezes, no espelho. Existem várias formas, mas do ponto de vista filosófico, para a filosofia espírita, consiste em conhecer a própria essência. Jesus, o tempo todo, nos ensina a buscar o Pai. Vamos buscar o Pai. E como buscar o Pai, se não na nossa essência, dentro de nós? Aonde a presença do Pai? A presença do Pai se faz em nós, através deste princípio divino, que é a imanência de Deus em cada um de nós, na natureza, em todos os seres. Esta é a presença de nós, de Deus. E como que nós buscamos essa presença? Através do auto aperfeiçoamento, através da busca de iluminação interior, afirmando essa essência divina, positivamente, e jamais negando. Afirmar consiste em um sentimento positivo, consiste em uma certeza, consiste em uma percepção, uma percepção da interioridade, uma percepção da nossa alma. Por isso que diz Sócrates, o verdadeiro conhecimento, é o conhecimento da nossa alma. E quanto mais nós mentimos a nós mesmos, mais nós nos distanciamos da nossa alma. e é isso que nos ensina também Jesus, porque através do sentimento do amor, nós conhecemos a nossa natureza, porque nós conhecemos o nosso verdadeiro ser, conhecemos a essência divina em nós. Então, o que é a essência? É o princípio espiritual, esse princípio espiritual, é a presença de Deus, imanente em cada um de nós. E Kardec continua, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Responde Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito, e me perguntava a mim mesmo, se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Ou seja, todos os dias, nós fazermos uma autoavaliação, uma autocrítica, crítica no bom sentido, crítica é uma avaliação, não é falar mal, uma autocrítica de nossas atitudes. aonde eu fui omisso, aonde eu poderia ter me conduzido melhor, aonde eu teria perdido alguma oportunidade de amar, de abençoar, de me iluminar, mas a importância desse questionamento, por quê? Agostinho escreveu uma obra que se chama Confissões. Por que essas Confissões? Porque ele, primeiramente, quando jovem, ele conduzia uma vida mundana, gostava de festas, há quem diga, há quem diga, não temos certeza, que ele gostava da vida boêmia, enfim, ele também foi um jovem, o que é natural. Mas chega um momento da vida dele que ele muda, ele se converte para o cristianismo, é quando ele se torna depois bispo e depois se torna um filósofo. Então, a vida dele teve vários momentos. Ora, quando ele se torna, portanto, cristão, ele sente necessidade de confessar-se a si mesmo. Por que confessar-se a si mesmo? Porque ele se sentia mal com algumas vivências que ele tinha feito. Isso incomodava. Então, o que ele dizia? Quero recordar as minhas torpesas passadas, as corrupções de minha alma, não porque as ame, ao contrário, para te amar, ó meu Deus, é por amor, do teu amor, que eu retorno ao passado, percorrendo os antigos caminhos dos meus graves erros. Então, Agostinho sente necessidade de confessar a si mesmo por amor. Então, diante de uma realidade amorosa, elevada, parece que alguns constrangimentos incomodam mais ainda. daí a necessidade de, por vezes, nós sermos sinceros, tal qual Agostinho nessas confissões, para nos libertarmos. Parece-nos, parece-nos, que na pátria espiritual ocorre esse processo. Quando nós, na pátria espiritual, somos envolvidos numa realidade mais amorosa, mais elevada, como diz André Luiz, às vezes, às vezes, tem algumas manchinhas que incomodam a gente, não é? Então, a gente quer confessar a si mesmo, aí a gente escolhe outra oportunidade de encarnar para superar esses pequenos constrangimentos de nossa existência. Então, na verdade, essa atitude de confessar é realizar-se daquilo que porta superar na consciência. Jamais pagar, espiar, esses termos são um pouco constrangedores, mas nós superarmos a nossa consciência como? Através do amor, através da prática do bem, sempre afirmando a nossa essência. Sempre uma atitude positiva afirmando a nossa força. Agostinho ainda afirma nas confissões que a recordação é amarga, não é? Por vezes é difícil nós nos recordarmos, mas o importante é que tudo isso é feito por amor. A recordação é amarga, mas espero sentir a tua doçura, doçura que não engana, feliz e segura, e quero recompor a minha unidade. Depois dos dilaceramentos interiores que sofri quando me perdi em tantas vagatelas ao afastar-me de tua unidade. Então, ele se afastou, ele se sentiu um pouco dispersivo quando ele se afastou de Deus, quando ele se afastou do Cristo na época que ele era jovem. Então, a mente dele ficou dilacerada, porque ele ficou voltado para mil vagatelas, isso de certa forma, eu não diria constrangedor, mas a mente se torna dispersiva. Daí é importante de resgatar essa presença do Cristo em nós, de resgatar essa união com Deus, vivenciando esta unidade. E como é que é possível esta unidade se não em essência? É impossível duas pessoas tornarem-se uma? Não tem como, mas pode haver essa união em essência, pode haver esta união em espírito, e é isso que Agostinho busca com avidez, e que todos nós também queremos buscar, mas que no mundo nós temos tantas distrações, nós temos momentos de iluminação, mas tantas coisas que nos distraem, daí a importância de nós resgatarmos dentro de nós a presença divina para exaltarmos a Deus em espírito dentro de nós, para exaltarmos a Deus em verdade. Platão, que escreveu o cérebro e mito da caverna, vocês já ouviram falar desse mito? Certamente, a Rose conhece bem filosofia, estou gostando de ver, não? Então, o que Platão escreve nesse mito? Ele diz, imaginem que nós todos estejamos em uma caverna, e o que que é essa caverna? Essa caverna para Platão é um mundo material e todos nós estamos neste mundo material. E o que que os homens da caverna têm como verdade? a única verdade é esse mundo dentro da caverna. Só que, Platão diz, existe uma realidade fora da caverna, uma realidade transcendente, muito superior, muito mais elevada, que ele fala que onde estão as verdadeiras ideias, onde estão as ideias morais, onde está o bem, onde está o sol, o sol para Platão simboliza o bem e simboliza a verdade. isso está fora da caverna, mas o que que acontece? Num primeiro momento, nós estamos no fundo da caverna, o que que nós enxergamos? Enxergamos só sombras. Num segundo momento, nós queremos enxergar o interior da caverna, o que que nós fazemos? Nós buscamos a luz do fogo. Num terceiro momento, nós já queremos enxergar através da luz da caverna, percebem os homens já querendo sair? Mas existe um último grupo, que é aquele grupo que sai da caverna. Então, nós temos aqui quatro momentos da nossa evolução. Um primeiro momento, onde nós vemos tão somente projeções, imagens, e tomamos essas imagens como sendo a verdade. Um segundo momento, em que nós conhecemos através da luz do fogo e que nós nos valemos dos nossos sentidos. Um terceiro momento, em que nós enxergamos pela luz que vem de fora e nós passamos a enxergar pela razão. E no último momento, em que nós transcendemos essa realidade da caverna para conhecer esse mundo espiritual transcendente, além desse mundo sensível e material e como? Através da intuição. Então, nós temos três momentos na nossa evolução. Conhecemos primeiro pelos sentidos, conhecemos depois pela razão e conhecemos por fim através da intuição. Esses três momentos equivalem à nossa evolução na doutrina espírita, porque todos nós, espíritas, pelo menos a maioria de nós, ingressou na doutrina como? Ingressamos pelo fenômeno e o fenômeno nós conhecemos como? Pelos sentidos, pela percepção. depois nós começamos a nos interessarmos pela parte filosófica, pela parte racional, passamos a estudar e no último momento nós podemos dizer que nós passamos a viver o evangelho com mais propriedade, passamos a buscar esta relação com Deus e esta relação com Deus se dá de fato através da intuição e a este sentimento de unidade com o Pai. é isso que afirma Platão quando ele diz assim como a luz do sol permite ver as coisas sensíveis o amor é que ilumina as ideias então assim como durante o dia nós precisamos do sol para ver as coisas para ver o mundo para ver a natureza mas nós precisamos de uma luz interior para enxergar as verdadeiras ideias para enxergar a espiritualidade essa luz interior é o amor e quanto mais nós amamos mais nós vemos quanto mais nós amamos mais nós entrevemos essa presença espiritual que habita em nós nos seres e na natureza por isso já afirmou Jesus com muita sabedoria eu arrisco dizer que é o maior filósofo de todos os tempos que ele já afirmou bem-aventurados os puros de coração pois esses conhecerão a Deus é a pureza de sentimento que nos faculta a visão de Deus visão de Deus que é a intuição que os espíritos puros percebem visão de Deus que é a visão da alma que é a visão desta unidade que nós estamos buscando externar em palavras efetivamente é a iluminação dos nossos sentimentos que permite esta visão espiritual transcendente de Deus e quanto mais nós nos elevamos mais nós vemos Jesus via e percebia em si mesmo a presença do Pai Agostinho nos ensina não saias de ti volta para ti mesmo a verdade habita no homem interior então não adianta nós buscarmos na realidade exterior a nossa realização espiritual o mundo exterior é importante nós estamos no mundo não podemos negá-lo nós estamos na matéria não podemos negar a nossa natureza mas buscar uma outra luz esse mito da caverna de Platão o que ele nos ensina a modificar o nosso olhar em vez de nós olharmos para as coisas materiais vamos olhar para as coisas transcendentes espirituais só que esse olhar não é o olhar dos sentidos é o olhar do espírito é a percepção espiritual efetivamente é dentro de nós que nós devemos conhecer o mundo não conhecer o mundo exteriormente mas conhecer o mundo dentro de nós sempre buscar visualizar essa realidade interior como sendo a fonte do nosso viver mesmo que na realidade mundana eu gosto muito como vocês também dos livros de Herculano Pires e Herculano Pires sempre se refere a Hilbert nesta obra Esboço de uma Doutrina da Moralidade em que Hilbert nos diz o seguinte importa atingir a intuição de uma presença e a identificação a essa presença que presença é essa com P maiúsculo essa presença com P maiúsculo é a presença divina e como percebermos essa presença divina dentro de nós através da intuição o que é a intuição é a identificação com essa essência divina é quando eu entro em contato com essa essência em mim e passo a manifestá-la e Jesus vivencia essa intuição é muito difícil nós dizermos o que é intuição porque as palavras as palavras vêm da matéria a nossa linguagem vem da matéria fica difícil de dizermos as coisas espirituais mas a intuição seria seria uma identificação seria uma visão seria uma percepção interior e é essa intuição de Deus que importa atingir como afirma Kardec na Gênese que os espíritos puros já postuem essa intuição de Deus então quando nós buscamos a Deus a verdadeira realização o verdadeiro encontro com Deus se dá através dessa intuição ou seja dessa identificação desta visão que é contato que é encontro com Deus em nós efetivamente quando Jesus nos afirma do reino de Deus que esse reino de Deus é uma realidade que transcende o mundo da caverna esse reino de Deus está muito além da realidade material então quando Platão fala daquele homem que saiu da caverna ele se refere a Sócrates porque Sócrates saiu da caverna saiu desse mundo material falou da realidade espiritual aí ele veio para nos ensinar só que quando ele veio nos ensinar ele não foi entendido o que aconteceu com Sócrates mataram Sócrates da mesma forma Jesus vem ensinar um outro mundo um mundo transcendente um mundo que está além dessa realidade material ele vem falar do reino de Deus que é uma circunstância muito acima dessa circunstância sensível ele que já esteve nesse reino ele volta para nos contar que nós o que fizemos matamos Jesus então esses que saem da caverna e voltam para contar eles não são bem entendidos efetivamente esse reino de Deus é uma instância espiritual é uma realidade espiritual da qual todos nós poderemos um dia participar mas nós já podemos de alguma sorte nos sentir partícipes dessa realidade através da potência que nos habita nós guardamos em nós uma potência espiritual infinita que é esse grão de mostarda a que se refere Jesus esse grão de mostarda é uma potência fortíssima é uma semente minúscula mas muito forte e todos nós guardamos em potência este reinado divino efetivamente o que importa na nossa existência importa o que é potência transformar-se em ato o que é transformar-se em ato é tornar-se manifesto é tornar-se atual por exemplo uma sementinha é uma potência os frutos são o ato uma sementinha é uma potência a flor é o ato é a presença é a atualização assim nós também guardamos essa sementinha que é essa essência espiritual que é de uma força incrível e nós podemos manifestá-lo assim também através da nossa existência efetivamente o que importa o autoconhecimento o autoconhecimento visa portanto a verdade a essência divina visa a Deus esse autoconhecimento visa portanto como fim último a própria religiosidade então nós temos a doutrina espírita que começa com o fenômeno depois as suas consequências morais e por último ela nos leva então a conhecermos a Deus e nos ligarmos com ele através da religiosidade então eu questiono qual é a nossa caminhada aonde nós queremos chegar uma coisa é simplesmente nós andarmos andamos pra cá andamos pra lá outra coisa é nós andarmos com consciência dos nossos passos para onde nós vamos e na nossa caminhada nós sabemos que em meio a circunstância nós temos um rumo esse rumo é realizar esse plano divino em nós esse plano divino é perceber Deus em nós e manifestado e quanto mais nós o percebemos mais felizes nós somos e assim nós temos essa passagem que está no evangelho no evangelho de João em que um dia Jesus caminhava em Jerusalém e havia uma festa em Jerusalém uma chamada festa da dedicação e as pessoas abordavam Jesus e alguém se aproximou do mestre e disse se vós sois o Cristo dize logo Jesus respondeu ora mas eu já tenho vos demonstrado que sou o Cristo através das minhas obras eu e o Pai somos um quando Jesus afirmou eu e o Pai somos um o que que eles fizeram começaram a apedrejar Jesus por que por que que vocês acham que começaram a apedrejar Jesus por que não entenderam aí Jesus perguntou mas por qual das minhas obras me apedrejais Jesus eles responderam não é pelas suas obras mas é porque blasfemas tu te dizes Deus então como é que na época nós podemos podíamos entender certamente estávamos lá não é como é que podíamos entender que Jesus se dizia Deus como é que poderíamos entender que Jesus se dizia um com o Pai hoje a filosofia nos ensina isso por que existe dentro de nós esta substância divina substância é o ser ser é a essência essência vem do latim é serê é serê é o ser o ser verdadeiro o ser verdadeiro é esse princípio espiritual divino em nós e todos nós sem exceção os possuímos portanto todos nós estamos ligados nessa essência divina portanto todos nós em Deus somos em Deus estamos unidos e portanto todos nós temos esta ligação essencial com o Pai todos nós mas mas esta ligação essencial existe em potência todos nós possuímos esta fonte então para nós esta fonte é uma potência que vai se atualizando à medida que nós evoluímos mas no caso do Cristo não no caso do Cristo não é uma potência no caso dele ele já está plenamente identificado com essa essência divina ele já tem essa visão espiritual do Pai porque ele está identificado com o Pai então essa identificação consiste em ser ato e não simplesmente uma potência por isso que Jesus já vive essa realidade do Pai nele a ponto dele se dizer que é o próprio Pai então quando Jesus se diz Deus não se trata de algo místico ele se diz Deus em essência não simplesmente Deus o absoluto o Criador não é isso ele veio como homem mas identificado com este ser divino e ele pode se dizer portanto como sendo o Pai quando nós temos a intuição por exemplo a intuição com uma entidade espiritual que nós escrevemos um texto nós não sabemos até que ponto as palavras são nossas ou as palavras é do Espírito comunicante quer dizer nós sabemos pela beleza das palavras pela riqueza da mensagem que é muito mais do que nós sabemos que não teríamos condição de fazer por nós mesmos mas fica difícil de dizer aonde termina a minha consciência e aonde termina a consciência do outro isso é intuição isso é identificação é como se as palavras do mentor falasse na nossa própria mente e agora sou eu ou é o outro da mesma forma o Cristo a intuição dele não é de um espírito a intuição dele é diretamente do Pai as palavras que ele fala vem diretamente do Pai as palavras que digo não falo por mim mas falo em nome de meu Pai as obras venho dar testemunho não de mim mas testemunho do meu Pai então o Pai já fala já se manifesta através dele é como se fosse uma força interior que se manifesta já nele através inclusive do verbo através do verbo verbo que em grego é logos logos é razão é razão é verbo é expressão por isso por isso Jesus já plenamente identificado com Deus em essência ele pode sim afirmar eu e o Pai somos um daí a importância de todos nós como ele nos convida buscarmos o Pai buscarmos como buscarmos através desta essência buscarmos através da percepção desta unidade todos nós podemos fazê-lo Cristo já afirmou que nós podemos todos chegar ao Pai por isso esse convite por isso esse convite porque é a nossa realização é o nosso destino é uma forma de nós sermos felizes Aristóteles Aristóteles já dizia que a realização humana consiste em nós chegarmos na felicidade toda a busca de Aristóteles a ética era levar o homem a chegar à felicidade mas como chegar à felicidade ele dizia a felicidade consiste em uma atividade mas uma atividade da nossa própria essência da nossa natureza então para que eu uso uma faca a natureza da faca é cortar portanto eu devo usá-la para cortar qual é a minha natureza a minha natureza é inteligência portanto eu devo me valer da inteligência daí a importância da filosofia como sendo quase uma ciência divina porque Deus também é inteligência suprema e Cristo vem dizer qual é a nossa essência a nossa essência é o amor vivenciando essa essência divina nós somos felizes esse é o caminho efetivamente importa esse encontro com a divindade através da luminosidade interior só que tem uma coisa nós não podemos chegar a esse encontro se não através do Cristo porque ele já veio enviado pelas esferas superiores ele já está identificado com essa essência divina ele quando veio já tocou a nossa essência e por isso que para chegarmos a Deus precisamos fazê-lo através do Cristo daí a importância da nossa oração dos nossos pedidos de nos ligarmos realmente com Jesus porque ele já está ligado em nós desde que ele veio desde que ele encarnou aqui no planeta terra ele já ficou ligado com a nossa essência o que importa é agora nós nos ligarmos com ele então este é o caminho é a verdade é a vida este é o caminho que nos leva ao Pai ninguém irá ao Pai se não por mim é isso que nos ensina Jesus portanto iremos ao Pai através do Cristo através da nossa evolução espiritual através desse sentido espiritual que nos faculta a visão a visão que transcende todos nós estamos aqui no mundo todos nós de alguma sorte sofremos sofremos porque estamos na matéria mas esse sofrimento com amor nos amadurece nos leva a perceber a nossa dignidade e a nossa grandeza espiritual portanto aqui estamos para maturar os nossos sentimentos e para aprendermos a amar de fato efetivamente Jesus é o caminho em uma obra eu não me recordo agora exatamente qual a obra André André Luiz nos diz o seguinte quando nós adentramos a filosofia espírita nós começamos pelo fenômeno certo eu comecei pelo fenômeno também de repente veio a mediunidade e aí a gente vai procurar é um caminho natural esse foi o meu caminho pelo menos então quando nós adentramos a doutrina a gente busca o fenômeno mas chega uma hora que o fenômeno só não basta chega uma hora que a gente quer mais alimento moral Leão Deni afirma isso chega das vibrações da matéria não me interessa só a matéria eu quero vibrações de natureza moral por quê? porque isso me alimenta espiritualmente eu quero me nutrir de bons sentimentos eu quero me elevar porque isso me faz feliz isso me faz bem todos nós precisamos de alimento da alma voltando para André Luiz chega o momento então que nós nos cansamos da realidade tão somente fenomênica e mergulhamos na causa mergulhamos na causa para melhorar o efeito nossa André Luiz filosofando o que André Luiz quer dizer com isso mergulharmos na causa para aprimorarmos o efeito André Luiz quer dizer a importância de remontarmos a causa divina em nós de remontarmos a Deus em nós ele é a causa para aprimorarmos o efeito qual é o efeito? o efeito são as nossas atitudes a nossa conduta as nossas palavras os nossos sentimentos então quando todos nós buscamos melhorar importa não forçar os sentimentos mas buscar essa percepção interior que é a fonte moral que me leva a aprimorar a minha palavra a minha conduta a minha mensagem então quando nós falamos de reforma íntima nós não devemos pensar tão somente devo parar isso 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 devo parar não posso mais falar não posso não eu devo buscar aquilo que existe de infinito eu devo buscar dentro de mim esta fonte que é a origem geradora das palavras quando Platão nos recomenda busquemos o amor é porque o amor é gerador quando nós amamos nós nos vitalizamos quando nós amamos nós nos tornamos fortes porque ele é gerador e nesse amor nós geramos as palavras mais autênticas as palavras mais fecundas de verdade as palavras que falam sobre a realidade espiritual e não simplesmente da realidade do dia a dia o Cristo não sabia falar do dia a dia toda a verdade dele vinha dessa realidade substancial daí a importância de buscarmos o Pai a causa para aprimorarmos o efeito buscarmos essa fonte divina dentro de nós que será a fonte das nossas atitudes da nossa palavra e todo o resto virá por acréscimo então é isso que nos ensina a doutrina espírita uma renovação em interioridade mas uma renovação profunda não simplesmente mudarmos os nossos hábitos mudar os nossos hábitos é um passo mas busquemos educar os nossos sentimentos buscando esta fonte e todos nós podemos encontrá-la porque ela existe em nós e o Cristo já nos convidou a isso há muito tempo então sejamos côncios desta essência divina em nós passemos buscá-la passemos a manifestá-la porque a nossa realização consiste não somente em conhecer vamos conhecer sim mas vamos conhecer para manifestar porque em manifestando nós nos alegramos nós nos revigoramos nós passamos a ser felizes por isso que não basta receber o sentido é manifestar porque em doando tudo de bom passa por nós e nós nos revigoramos que Jesus abençoe a cada um de vocês que o plano espiritual nesta casa possa abençoar a nossa boa vontade inspirando os nossos sentimentos inspirando a nossa mente mas inspirando sobretudo o nosso coração para que possamos a partir dessa feliz interioridade despertarmos para essa fonte que há de ser a origem infinita dentro de nós de momentos felizes que Jesus os abençoe muita paz a todos vocês que Jesus nos abençoe a todos vocês Legenda Adriana Zanotto